Fala senhores, a gente começou o vídeo de hoje já como cara? Já estamos com uma chamada aqui ó Uhul, vamos no nosso carro novo irmão, o que que tá rolando? Vai, 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 vai Fecha a porta, fecha a porta, como é que liga isso cara? Liga o motor Nossa, o tamanho, o tamanho Confira o mapa, o que que tá rolando? Persecção Onde que eu tô? Nossa, será que vai dar tempo? Olha esse caminhão novo galera, estamos começando mais um episódio de contrabande policy Parece que uma pessoa acabou de fugir do presídio e tá com um carro cheio de contrabando mano Vamos lá O caminhão é muito grande cara, você é louco tio Vamos trombar com o cara, cadê ele? Vamos abrir o mapa O que vai dar? Vamos ver, calma, sem bater o caminhão Isso aqui é um caminhão novo que a gente comprou Quem não viu os episódios, assiste aí, vocês estão perdendo Vamos colocar aqui, assim vai ficar mais fácil mano Tá, cadê o cara aqui? O cara veio pra... Ixi, peguei o caminho errado mano Três minutos cara, nossa Caminhão não anda essa jossa cara Uh, acho que não vai dar não hein Vamos, vamos, vamos pegar o cara Vai, sai, sai, sai tio Vai dar, vamos enquadrar ele aqui ó Calma, calma, sem capotar o caminhão de Bob É, esse caminhão aqui não é muito bom não pra esse tipo de coisa não hein Pra perseguição ele não é bom não Pra cá, pra cá Ó o cara, ó o cara Letra V O cara tá andando Pararam o fugitivo, tá? A gente tem que parar o cara Já era parceiro Já deu de cara com o caminhão do de Bob, filho Valeu se não valeu a pena comprar o caminhão E eu reclamando aqui O cara morreu Esse aí já era parceiro Olha isso Tá até bugadão aqui ó Esse aqui Foi pra conta do de Bob, hein Pode anotar O primeiro cara que a gente sapeca Ah, visitante esperando no posto de fronteira Volte pra continuar o trabalho Mano, olha o tanto de mercadoria aqui, irmão Vai, vambora Nossa, caminhão Deu bom, deu bom Ah, cara Ficou muito louco isso aqui, mano Vai, entra Vai, o de Bob Para de ficar namorando o caminhão E vambora, filho Desliga essas Ligar o motor Ele desliga Vamos voltar pra nossa base Aqui dá certo Vai, vai, vai Mano, a gente tem 4 minutos, galera O pessoal vai vir buscar o Zenoya Vamos voltar pra base Nem começamos o dia, hein Comecei o plantão perseguindo um fugitivo aqui Cheio de contrabando Ah, visitantes Pô, mano Eu sou só um, né, cara Não faço milagre Vou ligar a sirena Pra gente poder acelerar, mano Deixa eu ver pra onde que é Calma Tô perdido Direita Estraguei o caminhão Porque eu bati na Kombi Vou ter que pagar pra arrumar o caminhão Uau Meu Deus, cara Tudo certo Quebrou o ouvido do meu caminhão Oxi O cara não tá escutando a sirene, não, mano Três minutos Calma que eu vou chegar Essa carroça Anda devagar Mas ela é boa Nossa, cabe Quantos ladrão aqui dentro será, hein Cabe ladrão e cabe carga, eu acho, né Vamos ver Não sei Vamos descobrir Primeira vez que a gente tá usando o nosso caminhão novo Eu não lembro se eu gravei a gente comprando ele Acho que eu gravei, né Já saiu tanto episódio de contrabande polis que eu tô até perdido já Ó, o cara tá com uma vaca no caminhão Beleza, chegamos aqui no nosso posto Tranquilo A gente tá com 3.347 em dinheiro Ó o Vlad aí, ó Agora a gente pode fazer ligação Deu bom, cara Deu bom, meu caminhão novo, ó Deixar essa luz ligada pra gente poder fazer aquela thumbnail marota Vamos ver aqui Calma, relaxa, rapaziada A gente tem que fazer a nossa thumbnail, vocês estão ligados, né E essa vai ser ela, ó Nosso novo caminhão Vai vendo Tá aqui a nossa thumbnail Pronto Ficou top A caristão Boa A gente vendeu algumas coisas de noite Calma, desliguei Relaxa, tudo sob controle Tá aí Letra V A gente sai daqui do caminhão É... Cara, vou ter que... Vamos pedir pro cara arrumar o caminhão, mano Senão depois a gente vai ter que sair correndo Ô, meu querido Dá aquela moralzinha Cinquentinha Cinquentinha Dá aquela moralzinha lá pra gente no caminhão lá Dá o talento Tá zero Beleza O Vlad tá aqui O que que eu tenho no inventário, mano? A gente tem que começar a trabalhar Já tá com... Então, vamos ver aqui O que que eu tenho aqui? Não, eu tô de boa Arma por enquanto não, mano Não sei se eu compro arma, cara Quanto que é? Mil e trezentos ametalhadores Nem a pau Agora não Valeu, Vlad Fica aí, irmão Vamos trabalhar Tá Tanto a nossa fronteira aqui de boa A gente ainda não colocou o negócio pra pesar a balança Deixa eu só guardar um pouco de coisa aqui Ixi, mano Tá muito pequeno Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma upada aqui no nosso... Aqui, ó Onde que é? Isso aqui, ó Setecentos e cinquenta Tá, melhoramos Mil e duzentos, cara Não, tá tranquilo Por enquanto Deixa eu ver Ah, já aumentou, ó Tá, vamos guardar aqui as nossas coisas Vou deixar minha pistola aqui Carregador Tranquilo Isso aqui O armazém Vamos guardar essas coisas Não sei nem pra que serve galho, mano Tá, vou deixar a arma Ó, vamos fazer assim Vamos deixar a arma aqui A gente deixa a faca que a gente usa pra caramba Isso aqui também a gente precisa, ó Pra abrir os carros O machado E é isso Isso aqui é feno? Pra deixar no... É, vamos lá Deu bom, mano Estamos... Ih, mano O armazém tá praticamente cheio, tá? Vamos lá Vamos começar mais um plantão Estamos começando o dia agora, hein? Sete minutos Hoje o vídeo vai ficar longo Hoje eu quero ver quem vai ficar até o final do vídeo Já vamos dar uma lida aqui que eu esqueci É... Artista, professor, jornalista Tá impedido de entrar aqui dentro São profissões Que não tão entrando aqui no nosso... Na nossa fronteira Artista, professor Beleza Tá, vamos ter que conferir qual é o emplacamento ZTG Nacionalidade Nosso serviço ouvir conversa telefônica Sobre outro contrabandista Halleys Unidas Beleza, vamos lá Fala aí, meu querido Tranquilo? Tem como só descer do veículo aí, por gentileza? Muito obrigado Só descer do veículo aí, por favor Vamos dar uma checada no carro do cara Não é esse emplacamento Vamos ligar a nossa lanterninha X9 aqui, ó Que essa lanterna a gente sabe se o cara tá com droga ou não, irmão Bom, aqui parece que tá tudo ok Fecha Ele tá com uma... Vamos colocar aqui no relatório É... Luzes quebradas Luzes quebradas Uma luz quebrada Beleza Aqui não parece que ele tá... Aqui não parece que ele tá carregando droga aqui no carro Aqui dentro não tem nada No banco também parece que não tem nada, tá? Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui no cidadão agora É... Vamos lá Ele é da onde? Ele é do reino de Arkei Tudo ok Nome dele? Nurbek Nurbek Ormonove Ormonove Passaporte 50 Eco 1 19 1Y Vale até 14 de outubro de 81 Abril, outubro, tô ok Visitante Data de validade 2 de maio de 81 Janeiro, fevereiro, março Abril, maio 81, 81 Tudo ok com esse cara, mano Ele tá sem carga Ele tá só com a lanterninha quebrada ali Vai lá, meu querido Boa viagem pro senhor aí, hein? Expressão foi concluída? Sim, mano Ele é visitante Tá, ele não tá... Vai lá, meu querido Bom dia pro senhor aí, viu? Muito obrigado Acho que deu bom, mano Liberar o próximo Rapaziada, tá com o marmar Até os dentes aqui, ó Deu bom? Deu bom? Deu bom? Boa Papéis em ordem Falei, jovem Tranquilo? Documentação, por gentileza Muito obrigado, viu, meu querido Tem como... Este governo enlouqueceu completamente Ainda ontem eu estava atuando no teatro E a partir de hoje Eu deveria ser uma espécie de zelador Foi... Foi isso que me atribuíram A inspeção... Não Desce do veículo aí, jovem, por favor Tá, vamos lá O cara tá com carga Relaxa, irmão O cara tá com galinha também Vamos tirar as galinhas dele Agora... Nossa, as galinhas estavam ciscando aqui No... MJL MJL Vamos dar uma olhada dentro do carro Beleza, irmão Não vou sujar... O cara tá com galinha dentro do carro E tá preocupado que se eu vou sujar o assento dele, irmão É sério isso? Bom, parece que dentro do carro não tem droga Tá Vamos sair aqui Fecha Fecha Vamos conferir a mercadoria É... Nossa lanterninha de X9 É... Tá ok Tá ok Tá ok O que que tem aqui dentro? Tá ok A roupinha dele A malinha Tá ok Uma mala E as galinhas Galinha de verdade? Galinha de verdade, irmão Beleza Meu brother Guarda lá pra gente lá Vai lá Retornar na carga Muito obrigado, viu? Vai lá Vamos ver o que vai rolar aqui agora Beleza Agora é o seguinte Vamos conferir a documentação do cara É... Ele é da onde? Vai, e aí? Calma aí Fecha isso aqui Hum, ele é da Caristão Tranquilo Tá, vamos no relatório então Vamos lá É... Abre aqui Sabão São três Bagagem Uma Frango São dois Frango dois Bagagem um Sabão três Ok Vamos ver a documentação do cara aqui agora L-E-W K-O-Z-L-O-V Ok F-Y-U-V G-8-K-3 Tudo ok Vale até junho de 81 Janeiro, fevereiro e março Abril, junho Tá ok É... Vale até maio de 81 Janeiro, fevereiro e março Abril, maio Maio de 81 81 Tudo ok com esse cara, mano Bagagem Tudo certo Deixa eu só ver se o cara Tá com alguma coisa quebrada Tomara que não seja Não esteja vacilando, mano Eu não tô vendo nada aqui, cara MJL Acho que tá ok com esse cara, né? Reno Halles ZTG Lista de caracuás que é beleza No entanto, deve se lembrar que o maior estado do veículo Beleza Artista, professor, jornalista O que que ele é mesmo? A profissão dele? É... Artista Ele tá aqui, mano Eu acho que eu vou deixar ele passar, galera Ele é do Acaristão Nacionalidade Tá, tá liberado, mano Vai lá Vai lá, meu jovem Segue seu caminho aí, viu? A expressão foi concluída, mano Tomara que eu não tenha feito besteira, cara Eu acho que eu esqueci De colocar o relatório de carga, mano Carga ok Não, tem que marcar um X quando tá errado Hum, acho que eu esqueci, hein? Deixa eu marcar o relatório de carga Aqui, vê lá Vai eu perder Censão Deixa eu ver Eu esqueci alguma coisa Ai, 130 Essa expressão perfeita Aí sim, mano As duas até agora já foi como? Nice Desligar essa lanterninha Que senão você já assusta os meliante Beleza Mais um cara Cor verde Ô, meu querido Tranquilo? ZFN Beleza Tem como se for descer do V-Clip, por favor? Muito obrigado, hein? Tá, vamos dar uma conferida aqui no... No carro do cara Ver se a gente encontra alguma coisa Vamos abrir aqui Rapaz, hoje tá... Bom, moço, será que... Eu acho que deve estar rolando algum boato E que o de bola tá como aqui na fronteira? Trabalhando Firme e forte A galera não tá querendo passar com nada É isso mesmo? Procede Ó, emplacamento Qual que é a placa? ZTG Zulu Tango Golf Beleza Motor, vamos ver Vamos lá Parece que tá tudo ok com esse cara também, mano Vamos ver de onde que ele é Ele não tá com carga Vamos ver aqui É... Ah, tá Ele é professor, mano Pera aí Professor não pode entrar, né? Ó Seguintes É... Deve ter uma carteira de trabalho válida Além disso, é... Ó Cada visitante que vem trabalhar Deve ter uma carteira de trabalho válida Além disso, é proibida a entrada de pessoas que exerçam as seguintes profissões Artista Professor Jornalista O cara é professor, mano Então ele não pode entrar É isso? Procede? Vamos conferir o nome do cara Tá ok, beleza Passaporte, número Tá ok, beleza Válido até abril Ok Opa, abril Ah, já tá vencido Tá, então vem cá Número do passaporte Data de validade Show de bola 27 Ixi, aqui também tá vencido, mano E o cara ainda tá... Ah, é professor, mano Professor Beleza Então vamos lá Lista de carga Não precisa A foto Tô ok Número do passaporte Passaporte Vamos conferir o nome do passaporte Peraí Coincide Tá, então O que que tem no relatório? Data de validade tá errada Nome e sobrenome Tá ok o nome e sobrenome Tá ok Tá, mano Ele tá a trabalho Ele é professor, né Professor não pode entrar Beleza Beleza Beleza, mano Kadir Ozer Tá, não tem como, mano Vamos recusar a entrada dele Infelizmente Ô, meu querido O senhor vai ter que voltar Outro dia aí, viu É, negado Vamos ver se eu fiz certo Vai lá, meu querido Infelizmente a profissão do senhor Tá proibida de entrar no nosso país Viu Boa viagem Coloca o síndrome de segurança Volte sempre Vai lá Vamos ver se eu fiz certo, cara Não sei Tem mais dois carros ainda, cara Eu quero um aumento, mano Tá vendo? A gente não tá com contrabando Eu acho que só tem um cara preso Deu certo Cara, três inspeções perfeitas Tudo bem, meu querido? Documentação do senhor Por gentileza, viu Vou abrir a porta Tem como o senhor descer do veículo, por favor Muito obrigado Só pra gente continuar aqui Com a inspeção aqui Vamos ver O cara tá com uma vaquinha Vamos descer a vaquinha dele Relaxa, irmão Só quero ver se isso aqui é uma vaca mesmo Porque a gente já teve alguns Alguns problemas aí Tá, isso é uma vaca Tranquilo Beleza Ô, meu querido Guarda lá Põe a vaquinha lá Calma aí, calma aí Pode pôr, pode pôr Guarda lá, guarda lá Esqueci de olhar lá atrás Mas acho que dá pra olhar ainda Vamos ver aqui Vamos dar um confere Calma aí Não tem como ele pôr nada lá atrás, não Vamos ver aqui a situação do veículo Lanterninha tá ok Só tome cuidado com estofamento Com certeza, mano Seu carro tá muito bonitinho, viu Muito bonito o carro do cara Rapaziada Bem limpinho Bem conservado Não sou eu que vou estragar o carro do cara, né, irmão Ah, tá com o farol quebrado Beleza É, já vamos pegar aqui, ó Janela quebrada Luzes quebrada Uma luz quebrada Tranquilo WFO Qual que é o emplacamento? Não é esse Beleza Não tem nenhuma cobrinha aqui Nada de legal Vamos conferir que agora é a documentação do cidadão Tá, vamos lá É Primeiro vamos fechar isso aqui Ele tá Ixi, o cara é professor também, mano Profissão Professor Não dá, cara A vaca tá ok Vamos ver aqui Fecha aqui Carum Carum Tranquilo Passaporte e número Tá ok Válido até março Ok Não coincide, ó Válido Tá vencido Beleza Vamos ver aqui mais Número do passaporte Tá ok 478X R28 União Aqui tá trabalho Novembro de 81 Vamos ver Tá tudo ok Tá, infelizmente, galera O cara é professor E não dá pra deixar ele entrar, mano A lista de carga tá ok Letra E A inspeção foi concluída Negada Porque o senhor é professor E só a profissão não tá proibida aqui Vai lá, meu querido Desculpa aí, viu Então, bom dia Mano, acho que eu não errei nada, né Tá Vamos lá Vamos ao último, rapaziada Do nosso plantão Preciso descansar Uai, 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 uai Malucão, meteu o louco Ó, deu certo lá, hein Ah, mano, fala sério No último carro tinha que acontecer isso E essa carroça aqui não anda O último cara furou o bloqueio Ainda bem que eu mandei arrumar aqui, hein Nossa, meu caminhão é lerdo, cara Tinha que ser no último cara furar o bloqueio Zé Noia Zé Noia Vai tomar porrada Pra lagar de ser bobo Vem zoar meu plantão Na hora de eu ir embora, cara Na hora de eu dormir O carrinho do cara tá que sai fumaça Esse caminhão não pega ele não, cara Será que pega? Pega não, mano Nós vamos ter que trocar de De veículo Deixar esse caminhão Só pra quando a gente for fazer transporte É essa Essa é a ideia Porque ele é muito lento, olha isso Vou pegar o cara? Acho que vou, mano Tô me aproximando É bom que é só uma porrada O cara parece que tá andando num Caroço de azeitona, mano Ih, sou de bob Ih, sou de bob Tinha que ter jogado ele na parede, mano Nossa, agora pra pegar ele é uma hora de novo Até que essa carroça Anda Nós vamos ter que voltar pro posto policial ainda daqui Vai vendo Agora eu vou jogar esse cara no meio do mato, mano Que demoninho, mano Tá preso, tá preso Sai do carro, vai Zé, noia Vai, 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 vai Prendemos o cara Vai mandar a gente voltar agora, ó Visitante, tá preso, filho Vai Por quê? Você ainda pergunta, cara de pau Vambora Deu bom Prendemos mais um cara Vamos voltar pro posto policial Rapaz, aqui trabalha, hein Vou desligar essa barulheira agora Meu amigo Que trampo que foi pra pegar esse cara É isso Eu vou fazer o seguinte Pra não ficar muito grande o vídeo Vou voltar lá pra nossa base Quando eu estiver chegando lá Eu volto com vocês aí Ah, o cara tá preso aqui dentro, mano Olha que doido O cara tá preso dentro Caramba, mano Olha o cara que eu acabei de bloquear, né, não O cara tá aqui dentro, galera Preso dentro do caminhão Hi, hi, hi Vacilão Daqui a pouco a gente volta aí Vamos lá Estamos chegando, hein Eu bom, mano Hoje foi um dia De muito Ó, o cara arrebentou a cancela do negócio Galera, hoje foi um dia, assim De muito trabalho Aqui no poço Porém, não foi um dia muito lucrativo Porque a gente só pregou Acho que esse cara A gente não pegou tanta Tanta muamba Então não vai dar pra gente poder Farmar uma grana boa essa noite, mano Porque ele não teve tanta mercadoria Apreendida O que que é isso aqui, mano? Aqui a gente vai colocar a muamba Beleza E aqui é o cara, ó Eu coloco É... Você está livre Transferido para prisão Será que a prisão... Vamos fazer um teste? Será que essa prisão É a prisão lá dentro? Minha? Ou ele foi pro presídio já direto? Vamos descobrir Ô, meu querido Lá, vai cinquentinha Dá um talento pra gente ir no... No caminhão aí Beleza Menos cinquentinha É isso, galera Eu vou descansar Ó, infelizmente estragou aqui a nossa barreira Vai de vazio do? Fica tranquilo, meu querido Vige aí, eu vou descansar Deixa eu só ver se o cara veio pra cá Deixa eu só ver se o cara veio pra cá Vamos fechar aqui Transira o cara Será que é ele? Ah, é ele mesmo Só tem um A gente levou os outros no outro vídeo, né? Ô, vigi o cara aí, hein, irmão? É isso, rapaziada Finalizamos o vídeo de hoje Hoje foi muito bom Foi um dia com muita correria Não deu pra farmar muita grana Mas foi um dia bem interessante Vocês podem ver que o jogo A gente não fica preso só em uma coisa Tem várias coisas pra gente poder fazer Ainda bem que ninguém atacou a nossa barreira hoje Nossa fronteira Mas é isso Eu vou tirar um cochilo ali Que eu preciso descansar Que daqui a pouco já tá amanhecendo aí Não tem nada pra comprar no Vlad Tamo bem de arma É isso Valeu Fui E até o próximo vídeo, hein?